Música E amigos da Rede Globo, voltamos em... Passão complicada, Maradona, Dom Diego Armando, Maradona manda a campo, o seguinte time, Andujaro goleiro, 4 zagueiros, Anete, Seba, é, Seba, é aquele que era do Corinthians. O Tamendo, número 30, Heinze, no meia dúzia, meio campo, Masquerano, 14, Max Rodrigues, 7, Verón, 18 e Dátolo, 17. Na frente, Leonel Messi, número 10 e Tevez, número 11, Diego Maradona. Aqui já era esperada, o time brasileiro que lidera as eliminatórias, Júlio César, no goleiro, 1, Maicon, número 2, Lúcio, número 3, Luizão, no lugar de Juan, número 4 e André Santos, meia dúzia, Felipe Melo, número 5, Gilberto Silva, 8, Elano, 7, Kaká, número 10. Na frente, Rabinho, número 11, Luiz Fabiano, número 9, Dunga, é o técnico da senhora do jogo, o jogo vai começar, a bola vai rolar, autoriza, rolou a bola, já já fala. Guarnaldo, César Coelho, o jogo começou 2 minutos e 30 segundos antes do horário marcado, sinal de estar todo mundo nervoso lá, louco pra bola rolar, pra ver o que acontece. Nesse Brasil e Argentina, então, deixa tudo. Vamos ver agora, tentativa de Verón, abriu pela direita, lá vem os argentinos, cruzamento, bola pra área, Júlio César chegou. Mas sempre é o Brasil e a Argentina. Olha a Argentina chegando, a BUM! A saia direita do gol de Júlio César. Não pode dar espaço pro Messi. Você vê o toque aí. Do Zanetti pro Messi. O Felipe Melo deixou ele passar, o Felipe Melo não pode deixar passar, assim que ele fica de frente pro gol. Ele bate bem de direita, bate bem de esquerda. Olha só como o Felipe desistiu. E o Messi chega pro time da Argentina. Elano no capricho, jogou pra área, o toque de cabeça. É do Brasil! 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 O Luizão, número 4 O jogo aéreo, tenho dito, desde a Copa das Confederações É um ponto alto dessa seleção brasileira Subiu, Luizão Livre, absolutamente solto Meteu a cabeça na bola Se ajoelhou para o abraço, Robinho, Luizão Cacá, todo mundo chega por lá E a cobrança de pé direito, a bomba bate na barreira A sobra é brasileira ainda, Cacá puxou, puxou para trás Olha o gol, olha o gol, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol Gol É do Brasil Brasil Luiz Fabiano fabuloso Cacá, o chute, a defesa Luiz Fabiano, é o ofício dele Artilheiro nas eliminatórias Luiz Fabiano, Cacá esperto, puxou para trás A finalização de Maicon, de perna esquerda O goleiro rebateu, bateu roupa Luiz Fabiano, fabuloso foi lá Deixou o dele Oito gols Artilheiro nas eliminatórias Faz o segundo do Brasil Acabou botando bem na frente Olha a Argentina chegando Tevez gira Júlio César A bomba, a bola batida São Júlio César É impressionante a forma desse goleiro A capacidade que ele tem de fazer defesas praticamente impossíveis De lances Olha só a distância Da finalização dessa jogada O Tevez gira Olha só onde estava o Max Rodrigues E olha o que o Júlio César faz A forma que ele estica a perna esquerda Para fazer a defesa Não é a bola bater nele não Olha a Argentina botando pressão O Júlio paralisa e outra vez dá falta O Brasil tenta a chance A bola, a chance do Brasil A bola sai à direita Do goleiro Luiz Fabiano, o fabuloso recebeu do pé direito Abriu espaço Ele gosta disso Olha só, soltou a bomba O goleirão caiu mal Não ia chegar nela não Quer ver? Se ela vai no gol Ele não chega não Dado aquilo que o Focão vier dizendo Não pode deixar jogar assim Perto da área brasileira Soltou a bomba na perna esquerda Foi muito feliz no chute Ela não tinha como o Júlio chegar Ainda tocou na ponta dos dedos do Júlio César Mas não teve como fazer na defesa Dado no número 17 Solta a bomba aos 20 minutos E agora que o bicho vai pegar Mas como disse o Falcão E com muita propriedade Enfiou pro Luiz Fabiano Partiu fabuloso Tocou por cobertura Quinoce, 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 quinoce GOOOOOOOL É do Brasil É do Brasil Um golaço do Brasil De um craque chamado Kaká Que esperou o momento certo pra fazer o lançamento Ele podia ter colocado de lado pro Luiz Fabiano Ele esperou pra jogar nas costas do Otamendi E na saída do goleiro Um toque de um outro craque Um homem que tem a intimidade com o gol E faz o toque por cobertura Dois, três para o Brasil Um para a Argentina Resposta ao gol argentino Um golaço de Luiz Fabiano Imagina o que deve estar pensando o nosso Leonardo O técnico do Mila Que está fazendo aniversário hoje A sobra é brasileira Maiko a bomba pela direita Olha como o Ramírez chegou quase Que ele chegou Foi o Daniel Alves Chegou por lá Agora nós vamos ter Maiko por lá Vamos ter Daniel Alves por lá E veja como o Ramírez quase chegou pra fazer o gol Quer ver? Olha só Chegou meio atrasado por ali Lá vem cruzamento Perna esquerda Vamos ver quem sobe O toque Júlio César É um gigante É um gigante Júlio César No momento em que o Milito imaginou De bater Falou agora eu vou fazer Eu estou dentro da pequena área É minha Vou chutar Pé direito E bateu na bola E o Júlio César estava em cima dele E saiu No trabalho do Bruno Que vai ganhando corpo E força Acabou Brasil De novo quero ouvir Acabou Brasil Na Copa do Mundo Faz a festa do time brasileiro É o Brasil classificado Maradona Coisa tá feia Maradona Três para o Brasil Um pra Argentina É bom ganhar Ganhar da Argentina É muito melhor Três para o Brasil Um pra Argentina Na casa deles Em Rosário No gigante do Arrojito Onde Maradona quis Com a grama baixa Com o campo molhado Com a torcida gritando Com a pressão em cima Com o grito do torcedor O Brasil faz a festa Comemora no centro de campo Porque a seleção brasileira Já está na Copa do Mundo Alô Salvador Recebendo de madrugada A seleção do Brasil Com grande festa Alô Olodum Vamos marcar o ritmo Da classificação É festa na Bahia Até quarta-feira O Brasil joga Contra o Chile Já classificado Tá certo Sem algumas De suas estrelas Mas é o preço Que se paga Por uma grande vitória E uma classificação Como essa Ali o torcedor Pede pra ser filmado Tá sendo filmado O Brasil Faz a festa Na casa do adversário E o adversário Era nada mais Nada menos Que a Argentina Kaká Rabiris André Capitão Lúcio Dunga se abraça Com eles todos Por quê? Porque uma etapa Foi cumprida O Brasil Com três jogos De antecipação Já está Na Copa da África do Sul O Brasil Que é campeão Parabéns Dunga O Brasil Campeão da Copa América Da Copa das Confederações Já está na Copa E vocês por aí Com os jogadores Do Brasil A vontade A vontade